e aí galera beleza eu sou o edu e hoje eu vou mostrar pra vocês aí mais um boneco que vai entrar pra minha coleção e também vou começar a comercializar esse esse boneco aí né essa figura de ação do cretos então pra você aí que assiste meus vídeos já sabe né que toda vez que eu abro faça um box em aqui de de algum produto que eu vendo eu faço um anúncio com com o produto que eu tô o que eu tô mostrando no vídeo com preço bem reduzido então eu vou deixar aí no na descrição o valor de um desse daqui novo e o valor desse daqui que eu tô fazendo o vídeo né que com preço bem reduzido que é uma forma de presentear vocês aí que sempre assiste os meus vídeos é então gente mostrar pra vocês aqui né é esse boneco aqui do cretos ele vem ele vem com duas coisas aqui que você pode colocar na mão dele você pode colocar aqui a cabeça da medusa e na outra mão uma espada ou você pode deixar ele com duas espadas na mão tá ele vem aqui com a mãozinha extra mas eu achei melhor deixar ele fazer ele assim eu acho que ele fica bem bem mais da hora é ele ele é um pouco articulado tá gente então você vai conseguir né articular ele aqui ó no braço também tá a cintura também articulada essa outra mão dele aqui o outro braço também é um pouco articulado tá não é muito aqui o cotovelo também mexe tá tá e nós podemos mexer também a cabeça cabeça dele mexe também um pouco e ele vem com a basezinha também né você pode mover aqui o pé dele o joelho também sim se mexe tá os dois e eu deixei ele aqui no detalhe para vocês então gente se vocês quiser tá adquirindo um desse daí vai tá o link aí na descrição o vídeo de hoje foi esse daí eu vou me despedindo aqui e se você não é inscrito do canal ainda se inscreva gente é se não for pedir muito aí curtam o vídeo deixa aí nos comentários aí o que você achou da figura de ação beleza então até o próximo vídeo gente um grande abraço e tchau E aí 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 E aí